Chegamos já a 12 jogos na temporada, jogos oficiais, e temos 5 gols e 5 assistências. Se a gente contar participações e gols, que são gols e assistências, a gente é o líder do Chelsea, tá? E também se a gente contar artilharia, a gente tá empatado com ele com um cu aqui, com 5 gols cada. E também a gente é o cara que tem mais assistência no time, ou seja, somos o jogador aí mais importante do Chelsea atualmente. Nossa nota média é 8.34 e a gente vem muito bem. Mas os desafios não param nessa liga, porque olha só, temos Tottenham, City e Newcastle. Só jogo pesado pela frente. Se a gente olhar a tabela, a gente tá na sétima posição, a gente melhorou muito. Chegamos agora a 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Estamos encostadinho da galera que tá lá em cima. Inclusive, o United é o novo líder aí com 25 pontos. Só que eles têm um jogo a mais que a gente, a gente vai poder agora chegar um pouco mais próximo deles. Vamos fazer um treino pra começar com tudo já esse episódio. Mas antes, rapaziada, se liguem. Hoje, 5 horas da tarde, teremos uma live jogando novo UFC Mobile. Então, não tem desculpa de você perder. Anota aí que eu quero ver todo mundo aqui 5 horas da tarde comigo, porque a gente vai jogar o novo UFC Mobile. Beleza? Vejo vocês às 5 horas da tarde. Agora, bora pro vídeo. O treino em questão é o batata quente radical, velho. Tá? A gente já até fez... Oxi! Não é possível. Passe e faça, quem foi que errou ali? Foi o Enzo que errou. Enzo, Kross e o Lucas. 3 jogadores de muita habilidade e qualidade aqui, ó. Só treinando passe. Já vai deixando o like e se inscrevendo no canal, porque essa série tá bem legal. E modo carreira vai começar em breve. Modo carreira treinador, mas vai ser uma parada diferente. E agora vai vir o marcador, sabia? Eu já fiz esse treino, né? Mas acabei repetindo ele aí sem querer. Mas tudo bem. Com Enzo, com Kross, as coisas ficam mais fáceis. Os caras são muito bons no passe. Olha aí, ó. Ai, na hora da finalização. Vamos tentar por cima. Mas é passe rasteiro o negócio, né? O outro tá marcando quem? Marcando ali o Kross pelas costas, mano. Aí não, né? Tudo bem. Já deu aqui espetacular. Tá ótimo. Os outros dois a gente vai simular. E estamos prontos pra próxima partida. E olha só, temos três pontinhos de habilidade pra equipar o nosso jogador. Eu tenho procurado melhorar um pouco a finalização dele, porque a gente tem perdido gols na cara do gol. Isso não pode acontecer. Então eu tô pensando em botar aqui, talvez, força do chute. Ou então ir pra finalização mesmo. Aqui a gente tá só com 73 pontos de finalização. Esse aqui me parece ideal. A gente gostaria três pontos e ganharia finalização, força do chute e chute de longe. Então vamos equipar aqui e a gente usa três pontinhos aí de habilidade. E estamos prontos para o jogo contra o Tottenham fora de casa. O time tá escaladinho. O Jackson continua titular. Ele não sai nunca. Mas o time é esse. Merino, Eniconcu, Cordeiro ali. Fernandes, Caicedo, Fofana, Thiago Silva, Tioel, Gusto e o Petrovic. Graças a Deus, porque eu não aguento mais o Sanches. E a bola tá rolando. Tottenham sai com ela. Jogo na casa deles. Lotadinho. Vamos ver se o Chelsea consegue aprontar aqui. Boa bola. A gente já vai pelo meio com uma certa liberdade. Escapando e escapando de dois, né? O Sarco pegou bem. Vai vindo o Tottenham, vai descendo com o som. Ele é brabo. Enzo. Salvou, Fofana, ficou apertado. Gusto tocou aqui na fogueira, né? A gente consegue dar um jeitinho aqui. Aí, aí, saiu do lado errado. Saiu pro lado errado. Perdemos a bola. Lá vem o som. Driblou. Pronto. Resolviu o problema. E vambora, vambora. Gusto. Tô morto já. A gente consegue o drible. Não deu. A marcação deles tá muito forte. Bora. N com o Lucas. Agora a gente consegue escapar. Já puxa bem. Boa bola ali. E o N com o Cu. Ele faz o cruzamento. Merino. Tira a zaga. Sobra com eles. Fofana, monstro. Vamos tentar de fora da área. A paulada. Vicário. Salva. Olha o Jackson. Ganhou. Tocou no Merino. Merino. Merino tocou errado. Chelsea melhora na partida e vai mandando no jogo até agora, hein? Boa jogada. Enzo vai na jogada individual. Tocou bem. Vai o camisa 11. Já abri aqui no gusto. Jackson. Ai, tava impedido também. Boa jogada. Cai cedo. N com o Cu. A marcação tá em cima. Os caras não dão mole. A bola é nossa. Boa bola indo com o Cu. Ai, chuta Jackson. Quase, velho. O sul tá marcando muito bem o som. É muito mesmo. Boa bola indo com o Cu. Ele carrega, ele tenta, ele briga. Vamos, pressão, 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 pressão. Tira dali o Vicar de qualquer jeito. E o Chelsea segue pressionando. Thiago Silva bobeou agora. Arreperou. Olha o Enzo. Bola chegando a gente. Fez a finta. Caramba, mano. Que esse cara tá me marcando, não tá escrito. E olha que a gente não tá jogando mal não, pô. E dá ali contra-ataque do Chelsea. Vamos escapar aqui, ó. Boa jogada no Caicedo. Ele toca pro Merino. Lá vem o Chelsea. Caicedo tocou na gente. Tá complicado aqui, mano. Tá complicado. Toma a bola no campo de defesa. E dá ali, Chelsea. É pressão o tempo todo. O Chelsea em cima não deixa o Tottenham jogar. Impressionante. Jackson gira bonito. Segura demais. Toca atrás. Enzo, Jackson. O Chelsea tenta, mas o Chelsea bobeia. Agora o Tottenham que bobeia. Henne com o Jackson. A bomba. Vi. Cario pega outra. Escanteio. Cabeçada. Que milagre. Rapaz do céu. Que defesa. A bola volta com a gente. Acabei perdendo de jeito. Bizarra a bola. Contra-ataque. Lá vem o som. Olha o Petrovic. Petrovic. Momento de luto total. Total. A gente tava amassando o Tottenham. E eu perdi a bola. Eu dei o contra-ataque, mano. O som não perdoou. Saiu o goleiro. O Petrovic. Mano, pensei que ia pra fora. Porque a câmera cortou a imagem. Eu pensei que a bola ia pra fora. Mas olha só. O Petrovic saiu. O som. Deu a cavadinha. Perfeita. O Tottenham que não tava conseguindo jogar. Faz 1x0 com o nosso desespero. E vai vindo de novo o Tottenham. Do finalzinho. Segura o jogo. Vai chegando. Pode fazer 2x0. O Chelsea tá muito abatido. Bola volta pros caras. Volta de novo. Não vai dar tempo. Será que dá? Não vai dar tempo. Fim de jogo triste, mano. Fim de jogo triste. Porque o Chelsea fez grande partida. O nome da partida foi o goleiro do Tottenham. Ele catou muito, mano. Catou muito. A gente deu 3 finalizações só. Minha impressão foram mais, hein. E o Tottenham deu 2. Mas, cara. A gente deu uma amassada forte. Mas, infelizmente, a derrota saiu. Não veio a vitória. É, o nosso agente aqui já veio até falar. Foi uma derrota devastadora. Mas pense em como a torcida deve estar se sentindo após perder um clássico. A torcida também sofre. Caramba, mano. Claro que eu tô pensando. Óbvio. Pô, do jeito que foi ainda, né. A gente foi jogador do mês de novo. Bom, dessa vez eu vou botar aqui. O que importa é o time, tá. Outra vez eu botei que era pra torcida. Mano, aqui, ó. Derrota no clássico. Mostra e apoia o grupo. Faça uma promessa à torcida. Vamos fazer uma promessa à torcida, vai. Vamos fazer que a gente vai voltar com tudo. A gente vai voltar por cima aí depois dessa derrota triste. Mesmo porque a gente jogou bem. O time jogou bem. Mas, mano. Que derrota chata. A parada é o seguinte. A gente vai pegar o City. Por incrível que pareça, não tá na primeira posição. Mas é o City. O City tá na sexta posição com 20 pontos. A gente tá com um pontinho atrás deles. E o United segue aqui liderando com 28, né. Engraçado que há um vídeo atrás, dois, o City era o líder isolado. Mas as coisas mudaram rápido na primeira liga. As coisas mudam rápido. E, bom. Vamos usar uma chuteirinha nova que a gente ganhou da Nike. A Nike mandou essa Nike Vapor Elite. Vamos ver se vai dar sorte pra gente. A gente tava usando essa Luna aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Que também é uma chuteira muito bonita. Mas agora a gente vai com essa. Bora ver se vai nos ajudar. O time segue o mesmo. Só que agora a gente tem a volta do Mudrick. Eu achei o Medino muito melhor que ele. Mas tudo bem. É um treinador que sabe das coisas, né. Fofane, Thiago Silva, Augusto, Petrovic, Tioel, Caicedo, Enzo, Nkunku e Jackson. E, bom. A gente vai enfrentar nada mais, nada menos, que o time do Guardiola. Bora ver qual vai ser essa. Stanford Bridge lotadinho pro jogo, hein. Já soltei no Jackson. Jackson ganhou. Já pensou um gol agora de isso. Seria lindo. Marcação dos caras veio bem. Tem que soltar aqui atrás. Caicedo, Jackson. Gira bem. Ele toca pra gente. Devolve no Jackson. Jackson pode chutar. Gavardiol. Pegou, Ortega. Chelsea veio, veio, veio. Mas não conseguiu dar uma finalização clara. Escalado pra você. Boa, boa. Tá na tela a escalação do Manchester City. Não dá pra deblar muito. Eles marcam bem, mano. Agora. Lá vai o Caicedo. Tem a chance. Caicedo. Gol. O Chelsea sai na frente. O início forte do Chelsea. Boa bola pro Caicedo. Ele solta o pé sem dó. E ele abre o placar pro Chelsea. Esse melhor início possível pra gente, tá? Melhor início possível. Lá vem agora o City querendo dar a resposta, hein? Lá vem os caras querendo dar a resposta. Foden, Matheus Nunes. Hakimi tá aqui. Meu pai amado. De Bruyne. A gente tenta marcar, né? Os caras tão com o balde. E Hakimi. Tá louco. Bernardo Silva brabo. Pô, cara, que isso, mano? O cara tem bola na bola? Chegou roubando, hein? Escapamos bem. Vamos levando. Boa jogada. Quem sabe um contra-ataque? O time já perdeu tempo. Boa bola. De novo vem o Chelsea tocando. Agora forçou. Olha o Rubem Dias tá pressionado. Voltou no Ortega. Vamos fazer pressão também. Saiu bem, hein? Que isso? Que isso? Olha como sai bem o City. A gente dá uma entortadinha. Gavaro de off-out. Falta. Quê? O quê? Não, pô. Foi muita falta. Tinha driblado ele. Chamamos o VAR, vai. Se liga. Já tinha escapado. Cara, olha isso, mano. Ele consegue pegar a bola. Mas olha só. Depois ele deixa a perna e pega o nosso jogador também. Aí a gente não consegue mais correr. Porque mesmo ele encostando na bola, eu tinha driblado ele e eu ia sair na frente, ó. Cara, foi muita falta. Ele deixou a gente preso ali. Folden vem na pedalada. Thiago Silva. Já vamos tocar. Isso, sai rápido o Chelsea. Dessa vez sai bem. O Baldeia aqui é brabo, mas a gente ganhou dele. Escapa bonito aqui, hein? Deu sorte. Aí perdemos. Mas é isso. 1x0 por enquanto. Jogo difícil e o Chelsea batalhando muito. Competindo muito. Boa bola. Já toquei aqui para o N com o cu. Veio o Chelsea de novo. Ai, mano. Deixou ele dar o carrinho. Você viu que ele deu o carrinho. Aí você fez o passe, N com o cu. E agora? E agora? Para segurar o homem. E lá vem, Haaland. Bota na frente e se perdeu. Os caras vêm passando, vêm passando bem, hein? O Lich sozinho. O Lúcio estava muito longe dele. Ele faz o cruzamento. Thiago Silva tira. Jackson tenta ajudar. Perdeu. Enzo cai cedo. Isso. Sai, time. Vamos sair para o contra-ataque. N com o cu. Na velocidade, mas o Balder é rápido, mano. Boa jogada. Já toquei bem no Jackson. Jackson tem para o chute. Não, Jackson. Calma lá. É emocionado, né? O cara deu um chutaço. Deu certo, velho. Deu certo. O City vai pressionando. A gente está posicionado para o contra-ataque. Bardiol. Balder. Grealish recebe. Grealish fez a... Nossa, o Gusto foi longe. Vai lá, fofana. Vai fechar o espaço do Gusto. O Grealish faz o cruzamento. Haaland. Petrovic. O Chelsea fechadinho, fechadinho. Enquanto o City tenta um empate milagroso. É o último minuto de jogo. Vai acabar. Apita o juiz. O Chelsea vence. É isso. 1 a 0. Perdemos para o Tottenham, mas agora vencemos o City do Guardiola. A gente não conseguiu marcar, mas a gente jogou bem, mano. Jogamos bem. E o Chelsea tem uma vitória realmente muito boa. E a vitória nos bota mais próximo ainda da zona de classificação para a Champions. Agora o detalhe, né? Olha ali. Chelsea, Spurs, Aston Villa todos com 22. Liverpool e Everton com 23. E o United com 28. Que doideira que está essa Premier League muito disputada. E bom, agora a gente tem aqui a vitória no clássico, né? Vamos manter a humildade, vai? A gente vai pegar o Newcastle e agora está acontecendo um negócio interessante, né? Como a gente não tem jogado... A gente tem jogado bem, mas não como a gente já jogou em alguns jogos dessa carreira aqui. A gente não está conseguindo manter a moral muito em cima com o treinador. A gente ainda é titular garantido lá, por conta do treino, que ajuda bastante. Mas a gente tem que tentar fazer uns gols ou dar algumas assistências, mas está complicado. Os jogos estão pegados e agora é mais um jogo difícil. Vai ser o Newcastle fora de casa. Eu vou botar agora três pontinhos de reação. Para a gente ganhar um pouquinho mais de fôlego, ficar quase 90. Ganhar um pouco de força, vai para 70 e ganhar a reação aí. Acho que vai nos ajudar, porque, mano, os jogos estão pegados. Está complicado aguentar os jogos inteiros. E ali vocês conseguem ver como está ficando o nosso gráfico, né? Ritmo 92, condução 79, finalização 74, passe 70, físico 71. Eu acho que vou melhorar depois finalização e passe. Vou dar uma focada para melhorar esses dois atributos. Jogo contra o Newcastle é fora de casa, rapaziada. Esse é o time que vai enfrentar os caras. E o Newcastle começa com a bola. Vamos lá, mano. Vamos tentar aprontar aqui, hein? Estou livre. Boa bola. Já domina. Já se manda. Toca no Enzo. Enzo devolve. Boa bola aqui no Mudrik. Vem o Chelsea. Quem sabe uma tabela. Jackson protege. Sai no meio de todo mundo. Uma bomba. O improvável é o Jackson, mano. Que isso? Não esperava isso dele, não. Mandou muito. Descantei. Cruzamento para o Jackson. Poupe defendeu. Olha o Jackson querendo aprontar. Fofana ganhou. Mudrik. Toca atrás. Pressão do Chelsea. Bola. A gente consegue girar para cima do marcador. Ganha dele. Não vai dar. Não vai dar para cruzar. Tem o Mudrik aqui atrás. O time tenta. Bola para o Gusto. Chelsea tocando bem. Aí o Gusto exagerou, né? De novo vem o Chelsea. Mudrik. Boa bola. Henning Kuku bateu. O Orban cortou na hora certa. Vamos lá. Vamos tentar uma jogada diferente. Cai cedo. Devolveu. Não é a nossa perna boa. Mas vamos tentar o chute. Poupe mais uma vez. Vai pegando tudo. Gusto. Poupe vem. A gente girou para cima do marcador. Procura espaço. A bomba de esquerda na trave. Henning Kuku está impedido. Caramba, mano. Como? Nossa bola tinha que ter entrado. Jogadaça, velho. Chutou muito bem. E ele estava... É, aí, ó. O Vara aí mostra que ele estava impedido, né? Mas, cara, que patada na trave. Boa jogada pela lateral do Newcastle. O Burnie carrega. Vai levando o Burnie. Ele toca atrás. Joelito com uma certa liberdade. Achou o Bruno Guimarães. Ele bate bem na bola. Isaac. Que bolão. Que golaço. Os caras vieram trabalhando a bola, mano. Botaram o Chelsea na roda. Sai o primeiro gol do jogo. 1x0. 1x0. E mais um jogo que a gente vai amassando e a gente vai e toma o gol, né? Agora, olha que passe do Isaac. Matou todo mundo. 1x0 para os caras. Boa bola, Augusto. O Chelsea já quer tentar o empate. Ele tocou mal. Vai, Augusto. Não desiste, não. Não desiste. Toca a bola, Augusto. O Barnes tem 2 na marcação dele. Ele cruza. Thiago Silva foi bem. Ele carrega com opção do passe. Passa, Jackson. Ele não passou, então vamos abrir no Enzo. Vai o Enzo. Cruzou. O Urbani tirou. O Nicucu está passando, mas passa meio difícil de fazer. Vamos levar na velocidade. A gente sai do primeiro. A casa do futebol ao vivo. Solta no Enzo. Boa bola. Boa chegada do Chelsea. O Sterling entrou agora, hein? Vamos ver se ele arruma alguma coisa. Tewell. Cruzamento. O Enzo com o Cugulaço. Do! O Enzo com o Cugulaço marca uma cabeçada certeira, velho. Para empatar o Sterling toca cruzamento do Tewell. Na medida. Olha só. Ele nem precisou pular, tá? Só posicionou o corpo e cabeceou muito bem. Ele cabeceou no chão. Sem chance nenhuma para o goleiro. O goleiro foi, mas não consegue chegar. Tudo igual no jogo contra o Newcastle. Quem sabe o time não se anime e não consegue aí uma viradinha, hein? Seria lindo. Sterling. Jackson. Tocou mal. Como sempre. Meu Deus. O Jackson lhe briga com a bola. Impressionante. Olha o Sterling. Entrou bem, pô. O Sterling entrou muito bem. Cross. A gente pode tentar aqui pelo meio. Não deu. O Urbano deixou. Vambora, vambora. Jackson. De novo o Jackson brigando com a bola. Impressionante. E agora contra-ataque do Newcastle no finalzinho. Politano toca atrás. Boa. Vou puxar pelo meio. Ah, errou o passe. Errou o passe. Errou o passe. Final de jogo. Tudo igual. Tudo igual. Um bom jogo, vai. Um bom jogo. Bom empate, pelo menos, deixa a gente ali no bolo, né? 23 pontinhos ali, ó. 23 o Everton e o Warson também. Mas eu tô louco pra entrar na zona de classificação e a gente não consegue. Será que a gente consegue ainda hoje? Vamos ver. Olhando o calendário, a gente vai descansar bastante, tá? Uma semana. E vamos pegar agora o Brighton. É o jogo perfeito pra gente vencer e entrar de vez na zona de classificação. Claro que depende de outros resultados. O jogo vai ser na nossa casa e o time já tá prontinho pra partida. E o Brighton sai com ela, hein? Brighton sai com a bola. Olha lá a torcida fazendo a festa. O Chelsea vem de uma recuperação muito boa na Premier League. E a gente pode entrar na zona de classificação pra Champions depois dessa partida. Vamos ver o que vai rolar. Estupinha tenta ali achar um espacinho. O Mitoma é brabo, hein? Tem que cuidar do Mitoma, mano. Ele é bom no jogador. Uau. Quem sabe agora... Será que a gente ganha dele? Ganhamos no primeiro. Não vai dar pra levar na velocidade, não. Ele com o cu deu um tapa ali meio estranho. Mas o passe também pra ele foi ruim. Fechou bem a marcação. Vai. Vai, Jackson. Segura. O que o Jackson vai fazer? Toca no Goodrick. Jackson. Toca pra gente. A gente consegue escapar de dois. Leva na velocidade. Traz pra perna direita. Soltou atrás. Cai cedo. Charles trabalha a bola, procura a jogada certa. Tio, eu... Faz o cruzamento. Voltou pro N com o cu. Mudrick. Solta pra gente. Ah, meu jogador não é bom no drible, mano. Eu tento fazer os dribles, mas ele não é tão rápido ainda pra fazer os dribles. E toma, carrega. Toca atrás, vai. Vai, fecha a lana. Fecha. Linda, linda. Giramos bem. Quem é esse cara? Cai cedo. Cai cedo carregando minha bola. Boa bola. Jackson. Jackson. N com o cu. Tem a chance. O Mudrick bateu cruzado na trave. Eu pensei que ia ser gol, velho. Eu pensei que ia ser gol. Linda finta. O cara marcando a quente. Não vai dar pra levar. Lá no meio, lá no meio. Isso, boa. Enzo. Jackson. Gira. Não consegue. E agora a resposta do Brighton. Cruzamento. Diretaço. Petrovic. Final do primeiro tempo. Lá vem o Gusto. Puxando. O ataque do Chelsea. Jackson. N com o cu. Bateu. Rapaz do céu. Acho que o goleiro não esperava. Enzo na bola parada. O cruzamento é feito. N com o cu. Gol. O homem tá brocando. O homem tá brocando muito, velho. Ele tá brilhando muito. A cabeça do homem tá iluminada. O passado marcou um de cabeça e agora de novo. Enzo Fernandes no cruzamento. Olha como ele se antecipa ali, mano. Cabeceia muito bem. O Chelsea está na frente. Olha o Modric. Segura. O que ele vai fazer, mano? Tem que soltar essa bola aí. Tá encurralado ali. É, perdeu. Eu nem sabia que o time ia perder essa bola. Lallana. Dias vai tocando a bola. O Brighton procurando o melhor jogador. Boa. Tá marcando bem, tipo. Ah, não. Não dá pra elogiar os caras, mano. Não dá pra elogiar. Deu mole demais. Isso. Intervenção pra salvar na área de defesa. Posso tentar puxar o contra-ataque, hein. Boa. Bola com o Modric. Bolão. Ele tem velocidade e ele carrega. Toca pra gente. Vamos tentar o chute. Defesaça, mano. Agora a gente finalizou bem, tá? Dominou já girando o corpo. Finalizou bem. O goleiro pegou. O Sterling começa a ganhar chance. Entrou bem em jogo passado. E agora ele entra de novo. Enzo Fernandes procurando o concurso. De novo. Tira agora o Marst. Cruzamento do Enzo. Jackson briga. Olha o chute. Que isso. Ele concluiu. Devolve pro Lucas. Gente. Consegue ganhar. Fez uma... Nossa, se eu consigo passar ali já era, mano. Jackson. Vamos tentar dar uma arrancada aqui. Isso. Na velocidade. Boa, boa, boa. Jackson se posiciona. A gente vai. Tocou. Ai. Pegou de novo. Devia ter chutado, eu acho. Sei lá, mano. Pressão do Chelsea nesse finalzinho. Vamos tentar. Vamos passar aqui. Ganhamos. O chute. Gol. Pra tirar a Zika. Fazer tempinho que a gente não marcava. Sai, Zika. Vai embora. E pra confirmar a vitória do Chelsea. E a gente consegue. Assim, quando a gente leva pra esquerda assim, ó. É difícil parar. E a gente achou aquela brechinha. O zagueiro quase chegou, tá? Olha lá. O zagueiro ia chegando. A gente finaliza. E aí vai um chute forte. Sem chance pro goleiro. Pra recomeçar o jogo. Pra matar o jogo. 2 a 0. O Chelsea. Vitória importantíssima. Vamos ver se a gente entrou no bolo agora. Não entramos no bolo da Champions. Mas entramos ali no bolo da UEFA Europa League. Estamos na quinta posição com 26 pontos. E o Everton. Que é o primeiro ali da classificação da Champions League. Tem 26 também. O que difere a gente é o número de vitórias. Não. A gente tem mesmo número de vitórias deles. A gente tem mais derrotas. Acho que é isso. O que é o saldo. Ah, é o saldo de gol. Mano, o que difere dos dois na real. Eu acho que é o gol marcado. Porque olha só. Eles tem 8 vitórias. A gente também. O empate e derrotas estão iguais. Eles tem mais gol que a gente. O saldo de gol é mesmo. 5. Só que eles tem 22 gols marcados. A gente tem 16. Então esse é o critério de desempate. Acredito eu. E o United segue marchando lá na frente. 34 pontos. Olhando a artilharia. Que o Beto, velho. Tem 9 gols. O artilheiro isolado. E o Enicon Poli está com 7. Ele tem marcado bastante gols. Tem sido muito importante. Na assistência. A gente segue como melhor assistente com 5. Mas olha só. Como a galera já chegou próximo da gente. Um monte de gente com 5 ali. A gente parou de dar assistência. A gente está num momento meio complicado. Os jogos estão pegados. E a gente não tem tanta liberdade. Está mais difícil que o outro. O jogo antigo. O FIFA. Para driblar. Para correr ali. No outro mano. Eu lembro que eu botava na frente. Na série passada. Ninguém parava. Até quando o nosso jogador ainda ruim. Na primeira temporada. Jogando lá no. Quem lembra o time que a gente estava jogando na série B. Acho que da Inglaterra. A gente conseguiu botar na frente. Quase ninguém pegava. Aqui raramente isso acontece. E eu estou achando mais legal. Exatamente. Porque está mais difícil. Eu acho que. Quando a gente for o pano mais jogador. Ele vai chegar a um ponto que vai ser apelão. Mas de início está bem complicadinho. E está legal né. Porque não fica uma parada tão irreal. É isso rapaziada. Continuamos firmes e fortes aqui. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau.